Neste momento, para a última composição de mesa, o último painel de contribuição para o nosso seminário, nós convidamos para compor a mesa para o último debate do dia, Reduzindo danos, reintegrando vidas, o caminho do afeto. Sr. Luiz Fernando Sarmento, por gentileza. E Sr. Marco Antônio de Isola, por gentileza. O Sr. Marco Antônio de Isola é pai de vítimas de violência, educador e diretor do movimento Maria Cláudia pela Paz do Distrito Federal. O nosso palestrante convidado, que veio aqui contribuir acerca do nosso seminário, Sr. Luiz Fernando Sarmento, economista, especialista em articulação de redes comunitárias, criador do projeto Vídeo Escola, terapeuta comunitário, autor do livro O que está ao meu alcance? Ideias e metodologias para movimentos sociais. Com a palavra, o Sr. Luiz Fernando Sarmento. Dois slides. Colocar na tela, por favor. Só que o time... Não chegaram. Oi, gente, boa noite. Eu queria sugerir uma coisa só para mudar o clima. Se fosse possível, durante um minuto, fechar os olhos e perguntar para si mesmo, e responder para si mesmo, o que eu ofereço e o que eu procuro em relação ao que nós estamos vivendo aqui. O que é que eu ofereço, o que é que está ao meu alcance, o que é que eu ofereço e o que eu procuro em relação ao que nós estamos vivendo aqui. Um minutinho só. Um minutinho só. E o que eu prefiro em relação ao que nós estamos vivendo aqui. Eu me preparei, na verdade, eu me preparei para conversar muito. Eu acho que é carência mesmo, né? Eu me identifiquei muito com cada palestrante aqui, porque parece que somos um. Todo mundo quer falar, né? Assim, bastante. E tem um ditado popular nordestino que eu adoro, que chama Quando a boca fala, o corpo sala. Quando a boca cala, o corpo se expressa. O corpo fala. E fala com insônia, com dor de cabeça, dor de barriga. Isso tudo que a gente conhece. Então, eu tenho a impressão de que, em conversando com algumas pessoas próximas das vítimas, e desrelatam isso. Quando eu falo sobre o que eu vivo, sobre o que eu sinto, eu relaxo. E, exatamente, começando pelo fim, pode passar o primeiro? Que é, eu estava, eu começando pelo fim, direto pelo, tem uma, três vezes por semana, eu no Rio, eu participo de rodas de conversa. Essas rodas de conversa, a pessoa chega na hora que quer, sai na hora que quiser, fala se quiser falar, e não fala se não quiser falar. Agora, em entrar na roda, tem umas combinações. As combinações são, é, só vamos falar da minha experiência, do que eu vivi. Eu me lembro disso, fazendo uma ligação, com a fé vem da experiência, né? Hoje, eu compreendo, cada um que tem uma religião, que viveu com a coisa que eu não vivi. Então, só vale falar a partir da própria experiência, só vai falar do eu. Não vale dar conselho, não vale julgar. Quando eu não dá conselho, porque quem dá conselho, primeiro, quando eu dou conselho, eu estou pressupondo que eu sei mais do que o outro sobre o outro. Né? Eu dou conselho, eu subo aqui no caixote, olha, eu sei mais sobre você do que você. Essa experiência de falar do eu, ela já possibilita a quem escuta, se identificar, escolher ou não. Mas quando eu falo para o outro, de uma experiência minha, como sendo a solução para o problema dele, eu corro o risco de ser prepotente, de também estar fazendo uma pequena violência. Eu tenho me perguntado, na verdade, o que eu, o que eu, quando eu vim para cá, eu pensei em três fotos. Um, os resultados. Eu vou falar rapidamente sobre ele. E outras dúvidas e reflexões que eu tenho tido no correr da minha vida. E que tem me facilitar na vida. Coisa simples assim, desde que os objetos é que me tem, não eu que tenho os objetos. Eu descobri isso quando eu tive que espanar cada bibelô que eu tinha. E tinha uma vida que tinha um cachorro, e que não podia viajar por causa do cachorro. O cachorro que vem. O cachorro que leva ela para passear. E os objetos, quanto mais eu tenho, mais trabalho me dá. Isso me facilitou alguma coisa. Depois, com outra vida, eu aprendi alguma coisa assim. Eu reconheço o outro, o que eu conheço em mim. Então, quando eu chamo o outro, eu falo, tá lá, mas, e eu, quem é que eu faço? Eu também tenho uma... Outro dia eu aprendi que ato psicopático seria aquele ato que alguém faz, eu, e que faça o mal ao outro e não tem a menor culpa. E pode ser um ato psicopático desde estacionar em cima de uma calçada e não se preocupar com quem vai passar ali. E pode ser matar o outro e não se preocupar com a decorrência também. E aí eu fiquei pensando, e eu? Como é que eu reconheço isso? Em que momento eu estou? E todo o meu foco tem girado no que está o meu alcance. Porque o que está o meu alcance é o que eu posso fazer, é o que eu posso ser. Está o meu alcance, o meu relacionamento com meus filhos, meus vizinhos. O que eu encontro? Aquilo fora de mim? As pessoas que roubam, fulano. Eu me sinto impotente, eu não posso... Cada vez que eu ouço aquilo, meu corpo se contrai todo diante da minha importância de resolver aquilo que é do outro. Então, todo o meu foco de pensamento, de assistência, tem sido... Se meu humor está ruim, a primeira coisa que eu me pergunto é o que eu posso fazer para melhorar meu humor? Andando de avião agora, eu vejo aeromoça lá falando, olha, se cair, se der uma turbulência e caíram as máscaras, primeiro você bota a sua, depois você bota do outro. Eu só posso cuidar do outro se eu cuide de mim. O Ranjish já citava lá atrás, eu só posso doar o que está transbordando em mim. Então, primeiro, cuidar de mim, cuidar do meu corpo, cuidar do meu relacionamento que está próximo, mas depois cuidar do outro. Essa coisa dessa metodologia eu aprendi com os cearenses, que chamaram Adalberto e Paulo Barreiro. E tudo isso que eu estou falando, eu vou chegar no slide rápido aqui, que tem tudo isso, eu coloquei alguns vídeos que eu realizei, textos e também indicação de outras referências. Mas essa metodologia, que se chama terapia comunitária, hoje, eu quero falar de três metodologias, terapia comunitária, agência de informação e agência de comunidade. A terapia comunitária, eu estou falando rápido, eu tenho 15 minutos para falar, terapia comunitária na prática é o seguinte, roda de gente, chega quando quiser, sai quando quiser, fala se quiser, não fala, mas segue a seguinte técnica, só vale falar a partir do eu, não vale a conselho, não vale julgar e se lembrar de uma música, de uma ditada, uma piada, levanta a mão, cabe. Começa a roda e chega em determinado momento, que é um método, que é bem simples, em determinado momento, quem quiser pode falar, em princípio, fala como se fosse uma manchete de jornal ainda. Eu sofro porque papai bate em mamãe, promessa, esse é o tema. Ele pude recontar a história toda, mas não, ele manda a manchete, sofro porque papai, ele não vai falar de papai, vai falar do sofrimento dele, o que nos interessa ali na roda é o sentimento de quem está presente, não é o detalhe de como é que bate, se bate assim, não é, é o sentimento de quem está presente. E vamos imaginar que nessa roda tenha 15, 20 pessoas e que surjam lá 4, 5, 6 casos. Depois desse caso, se ter outro momento, onde, são vários momentos, eu estou chegando aos principais, onde vai se fazer uma votação democrática para saber, naquele momento, qual daqueles temas mais pessoas desejam conversar sobre. Não é que um sofrimento seja maior do que o outro, sofrimento não tem tamanho, quem sabe, é cada um que livre. Mas, então, quando a votação escolhe-se 1, vou imaginar que foi escolhido esse, papai bate-mamãe, eu sofro porque estou triste, porque papai bate-mamãe. Agradece-se às outras pessoas, e essa pessoa aprofunda, papai bate-mamãe, porque bebe, porque está desempregado, e conta a história com calma toda. Todas as pessoas podem perguntar, mas não no sentido de culpabilizar, mas ao contrário, de tornar possível para o outro entender melhor a questão que está vivendo ou a si próprio. Depois de vivenciar, depois dessa fala, pede-se silêncio àquela pessoa que trouxe o problema, e lança-se uma pergunta para todos, que pode ser uma pergunta focada em quem é que já sofreu violência doméstica, e o que que faz ou fez para poder melhorar essa situação? Ou pode ser uma pergunta mais ampla, quem é que já viveu alguma coisa do que ele, assim, que se identificou com alguma coisa do que ele falou, pelo contrário, o que que faz ou fez para melhorar essa situação, para transcender? E aí começam a equivocar outras histórias, também concisas, mas que já vão trazendo para cada um o sentimento de que não sou só eu. E naquelas falas, os olhares já mudam. Quando termina a roda, eles passam uma hora e 15. Pessoas que não se conhecem, que nunca se viram, estão espontaneamente se abraçando, e quando se faz uma roda, e quando se faz aquela roda, aquilo é, o que que você está levando daqui a hora? Estou levando alívio, estou levando esperança, eu estou saindo. Me lembrei, aquilo que fulano falou me tocou profundamente. É simples assim, isso tornou-se política pública, Ministério da Saúde, que financia a formação de terapeutas comunitários, independente de formação acadêmica. Eu fiz uma formação em 2007, tinha 34 pessoas, tinha psicólogos, canalistas, e tinha também gente com custo primário incompleto. Aqui no bloco, estava na dúvida se se expunha ou não sobre a questão que estava vivendo. Se expunha para o público, se ir para a mídia, porque ela tinha sofrido violência sexual por várias pessoas ao mesmo tempo. A polícia pegou aquelas pessoas, levou para a delegacia, mas nada foi feito depois. E ela estava sofrendo muito com isso, estava querendo, na dúvida, se ir ou não se expor. Relatou um caso com profundidade, depois foi feita a pergunta, chegaram na resposta. Quando a moça saiu, a face era outra, a estampa, o sentimento de solidariedade estava internalizado ali. Semana atrasada, chegou, na outra semana, chegou um rapaz, 26 anos, a dúvida é se matava ou se suicidava, porque, simplificando, ele estava lá no sul do país, era estudante universitário, começou a usar droga, vendeu um pouquinho de droga, daqui a pouco o traficante do outro, mandou ele embora, quando ele chegou no Rio, ele falou que a namorada dele estava grávida, ele não podia voltar lá, então, aqui, todo enlouquecido, se voltava lá na mochila ou não. Na terceira situação, já tinha, não estou falando que é sempre assim, mas eu estou relatando rapidamente, mas é impressionante como, na questão do afeto, do ser escutado, a coisa muda. Vou voltar agora, para outra metodologia, eu cheguei a essa metodologia, porque eu tinha, eu próprio tinha criado uma metodologia, chamada redes comunitárias, foi plantada pelo SESC Rio ali, e hoje você tem, mas era, quando uma comunidade mais pobre chegava, o SESC trabalha com dinheiro público, dinheiro público, no Rio são mais de 300 milhões de reais por ano, e eu, eu tenho críticas ao SESC, que administra como se fosse dinheiro privado, tenho essa, essa, essa crítica forte, trabalhei 10 anos lá. Mas comunidade chegando, é, para poder, é, ou, é, solicitar algum tipo de apoio, não, não tem, íamos lá. Por favor, mapeia quem está interessado na comunidade, na própria comunidade. Vila Aliança, Vila Aliança foi aquele lugar que chegaram aqueles, aqueles, lembra daquela, naquela imagem da televisão, lá de cima do helicóptero, atirando nas pessoas lá embaixo, algumas escolas foram, foram desocupadas. Tinha ali um ex-presidiado, assaltante, sequestrador, passou sete anos e meio na prisão, teve uma conversa com uma psicóloga lá, teve algum tipo de ensaio, e voltou para a comunidade, planejador, um cara sistemático, boa, muito inteligente, e falou, não, eu vou cuidar das crianças daquela comunidade. E aí, acabou, virando assistente pedreiro, servente pedreiro, segurou a onda, e nessa, um amigo dele, um jovem ali, que já estudava, falou, não, prédio público que está abandonado, pode ser, é, pode ser ocupado por culpa, para benefício da comunidade. Nós fomos lá exatamente nesse dia, que eles estavam com as vassouras e os baldes, limpando a escola turma para transformar num centro cultural. na primeira reunião que nós somos, já tinha 42 pessoas, aí é, eu ofereço, eu dou uma hora por dia, e estou procurando uma creche do meu filho, eu sei planejar, eu dou aula de capoeira, e ali, quando as 42 pessoas, cada um falando um minuto, dois minutos, sobre o que é que eu virei e procurava, todo mundo ficou sabendo das capacidades. O foco é no que sabe, não no que não sabe. O foco é no que é possível, não no que falta. Simplificando, dois anos depois, não só por isso, mas pela força da própria comunidade, eles têm pontos de cultura, nave do conhecimento, reconhecido, lavrado pela prefeitura, a partir do movimento. Eu fico nesse foco para falar o seguinte, tem uma diferença de movimento para a instituição. O movimento tem uma característica que depende da iniciativa de cada um. não há hierarquia. Um exemplo típico é quando nasce um membro da família. Nasce um membro da família, alguém pega o telefone, o telefone com o outro, o telefone com o outro, o telefone com o outro, uma rede se forma rapidamente e depois dissolve. Essa rede espontânea é um movimento, que é a mesma característica. Nos movimentos sociais, quando eles se institucionalizam, eu sinto a tendência, até os movimentos individuais, quando se institucionalizam, quando se hierarquizam, e quando hierarquizam, paralisa. É sério, é o doloroso. E eu vejo isso no casamento, enquanto tal amor é bom, mas assinou o papel, já complicou. É, você me perdoa, mas é isso, eu sinto assim. Eu sinto também, tem mais um exemplo que eu anotei aqui, eu me esqueci. A memória, a falta de memória me obriga a viver o presente, né? Isso tem esse lado bom, que o futuro não existe, o passado não é embora. Bom, então, no caso dos movimentos, passou pela cabeça de ouvir tudo aqui, tem uma metodologia que eu não testei profundamente, mas que eu tenho a impressão que poderia funcionar bem, em benefício de tudo que está sendo dito aqui, porque cada um tem uma força tão forte a partir da própria vivência, na verdade são sacerdossos que eu vi aqui, dedicados ao que acredita, ao que vivenciou, e na intenção de tornar o mundo melhor. Então, tem uma metodologia muito simples, muito simples, imagina que você tem 20 pessoas atemporais, quer dizer, que pode ser dito amanhã, ontem, hoje, não é uma coisa, falando sobre as vítimas. Vou imaginar que isso foi relatado aqui, o caso do rapaz, o caso da moça, do seu caso, que sejam relatados, mas escritos aqui, de uma maneira, contando esse caso. E que também falam sobre os cravos, que falam sobre os movimentos, enfim, textos atemporais, 20 textos, sobre esse tema que está aqui. Vou imaginar agora que eu tenho um computador, que eu tenho acesso à internet e que eu posso pagar por um software que se chama Comunique-se, Comer e Mensagem, que tem acesso a todos os veículos de comunicação formalizados de todo o país. Rádio, jornais, televisões, revistas. Pronto. Então, eu tenho um software que eu tenho acesso, eu tenho o baú aqui com 20 textos sobre a própria polícia. Se tiver aqui 20 textos explicando a função da polícia, o que está sendo feito em benefício para integrar, para transformar em polícia comunitária, para, enfim, o sentimento do policial, daqui a outras vezes. Tudo, tudo, cabe várias agências. Vou focar aqui nessa agência. Estou aqui com 20 textos, tenho acesso à população, e vou agora mandar para mil jornais do Nordeste, falando, olha, tem esses textos aqui, tem o primeiro texto, vocês querem semanalmente que a gente mande para fazer uma coluna aí? E já no texto coloca, olha, quem aí dos leitores tiver alguma coisa, assim, que queira comunicar para a gente, mande para a gente também. Já faz a interatividade. Cinco desses mil jornais querem. Já tem cinco jornais ali que vão publicar aquelas informações. Isso pode ser feito também para desarmamento, para qualquer agência que vive. Daqui a um mês, dois jornais diz eles. Eu começo do texto número um, número dois, e assim por diante. Isso foi pensado, a partir do momento que eu chego numa banca de jornal, eu vejo aquelas notícias todas que me fazem profundamente mal, que me fazem profundamente mal, e eu percebo que as notícias são as mesmas, ou seja, as fontes são as mesmas, Reuters, UTI, Transpensa, quando não é única, quando não é o Pentágono. E que aqueles jornalistas que não têm tempo de ir ao banheiro, eles escrevem ali na forma que cada um, e nada, não, nada disso. O que nós desejamos é diversificar as fontes e os conteúdos e disponibilizar para os veículos de comunicação. Eu imagino se cada um desses depoimentos aqui fosse gravado como se fosse um clipe, como é moderno, duas câmeras, e faz um clipe de dois minutos contando cada história. E vamos imaginar que essa coisa fosse jogada no ar. Isso, jogada no ar de uma maneira bem feita, isso chega a todo mundo e isso começa a tocar a todo mundo. Se pegar, o bombom, não fica na embalagem não, só o bombom, pegar o bombom está aqui. Então, há campanhas, eu estou falando de difusão de informação, difusão de conteúdo que beneficia a população como um todo. tem a agência de informações, que pode ser uma agência de informações que distribui vídeos, que distribui conteúdos em termos de textos, que distribui matérias. Isso tem uma repercussão que pede o controle. Aliás, eu controlo o que eu não confio. O maior custo, o maior custo da nossa sociedade atual é de controle. do crachá a conta de banco. É porque eu não confio. O maior custo é de controle. A hierarquização é controle. Eu só posso fazer se eu pedia fulano, se eu pedia esse canto, você elimina qualquer iniciativa. Elimina qualquer iniciativa. Eu não confio, eu domino. Eu gastro, eu domino. Eu pensei, e vocês me perdoem, eu preparei umas sete slides aqui, eu estou indo fora de ordem, eu quero me ver. Falta três minutos. Eu vou levantar uma questão polêmica, mas que me tem ajudado profundamente. É polêmico, você me perdoe. E eu estou compartilhando o que eu sinto. Não quer dizer que necessite ser sentido. Eu estava em Moçambique fazendo trabalho depois de seis anos de revolução, em 1981, e eu fiquei impressionado porque até uma grande distribuição de renda, enfim, era um país socialista iniciante, havia uma tristeza no olhar. E eu fiquei pensando naquilo, eu fui lá para ajudar a reorganizar lá o Instituto de Cimento. Mas que coisa? O que é isso? E a noite, normalmente é de madrugada, tem a clareza para mim da minha cultura. Eu falei, eu tenho em comum aqui, aqui e no Brasil, eu tenho em comum uma cultura, que é uma cultura pesada. E eu falei assim, cada país tem seus hábitos. Os hábitos repetidos se tornam leis, sei lá, regras, que criam uma moral. Então a moral depende de cada cultura. Ética não, ética passa a todas. Mas, ali, tinha uma cultura específica, que era a cultura cristã. E eu me lembrei do primeiro trauma que eu tive, inocente, com sete anos de idade, quando eu fiz o catecismo com uma pessoa, talvez, errada, que virou para mim e falou assim, olha, tem uns dez mandamentos, o sério, pecados e capitais. Tudo quanto é emoção aqui é proibido. E se você sentir que tiver raiva com seu pai, tudo aqui é proibido. Se você transgredir isso aqui, você vai para o inferno, vai queimar eternamente. Eternamente. Aquela imagem, até hoje, mesmo racionalizando, ela está em mim, vai queimar eternamente. E o que eu percebi durante o correio dos anos depois que eu compreendi, que o processo é esse. Eu castigo, o castigo me dá medo com medo e gera culpa. Até aí, tudo compreendido. Mas eu percebi que eu toda vez que tem qualquer alegria, quando eu estou bem numa situação, imediatamente me vê o medo de eu ser penalizado pela minha emoção, pela minha alegria. e para evitar esse castigo, esse medo, eu evito alegria. O que eu percebi é que a alegria estava se tornando insuportável para mim. E quando eu percebi isso, eu percebi que só transgredindo da maneira mais sociável possível, transgredindo em mim, não no outro, eu poderia me desenvolver. Eu quero falar o seguinte, você podia passar aqui até uma tela que tem um www, mas no momento tem tanto caso aqui, tudo, tanto. Exemplo, aqui eu tenho textos, essas coisas, e sobre a terapia comunitária tem um site maravilhoso chamado Abratecom, Aceação Brasileira de Terapeuta dos Comunitários, abratecom.com.org.br. E, se alguém quiser conversar depois daqui, depois dos horários e tudo, eu estou aqui até amanhã, às sete e meia da manhã. Muito obrigado. 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 Obrigado.